Um homem foi preso depois de uma longa perseguição policial entre os municípios de Londrina e Cambela, no norte do estado. A coisa pegou, amigo. Foi aquela situação. Sai do município, vai pro outro, acelerando, polícia atrás. Esse camarada, ele não quis parar. Sabe por quê? Porque ele tinha uma ordem judicial pra não se aproximar da ex-mulher. E deu muito trabalho pra polícia. A situação toda, a gente conta a partir de agora. Mostra. Parece cena de filme de ação. O motorista em alta velocidade tenta fugir das viaturas. Tudo acompanhado pelo helicóptero da polícia. Repare que uma das viaturas está mais próxima, enquanto a outra segue à distância. Ele cruza por várias ruas na cidade de Cambé, antes de chegar até Londrina, onde continua a fuga. A perseguição também foi flagrada de perto. Vídeos feitos com o celular mostram os policiais tentando parar o fugitivo, até mesmo com disparos. Tudo durou cerca de 15 minutos, até que o motorista resolveu parar. E toda a perseguição foi acompanhada por esse helicóptero aqui. Essencial pra não perder o fugitivo. Ajudando nas coordenadas dos policiais que estavam na parte de baixo, com as viaturas. É isso mesmo, né, capitão? Sim, o objetivo do helicóptero é dar suporte às equipes de solo, para que elas façam o seu trabalho da melhor forma possível e com a maior segurança possível. Alan James Alves de Oliveira, de 28 anos, que já tinha passagens pela polícia, foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia por situações de direção perigosa, desobediência e também por desobediência judicial. Já que ele estava deixando de cumprir as ordens judiciais, que era a medida protetiva de afastamento da sua ex-mulher.